Hora de conversar com Mônica Bergamo. O assunto da Mônica, obviamente, é a operação de ontem da Polícia Federal. Me lembro, na época do Campeonato Italiano, quando saía um gol, o Silvio Luiz perguntava assim para o Flávio Prado, comentarista, Flávio Prado, o que é que só você viu? Mônica, o que é que só você sabe? Bom dia. Bom, Megali, bom dia, bom dia a todos. Ô, Megali, esse escândalo da falsificação do cartão de vacinas do Jair Bolsonaro e da filha dele, Laura, levanta dezenas de questões, né, Megali, sobre segurança do sistema de dados do SUS, as atitudes do ex-presidente frente à pandemia, volta tudo, frente à pandemia e à saúde pública. E também, Megali, sobre a vacinação de crianças e o poder dos pais de impedir seus filhos de tomarem a vacina. É claro que os pais têm a palavra final, mas essa é uma discussão que já vem de um tempo e é uma discussão pertinente. Quer dizer, pode um pai, por convicções políticas, religiosas, impedir que seus filhos se imunizem e fiquem livres de várias doenças? O Ministério Público Federal vai agora, Megali, analisar o caso específico do Jair Bolsonaro sobre a questão, a partir de uma representação apresentada pela deputada federal Luciene Cavalcante de São Paulo. Na representação, ela solicitou que o órgão tomasse providências, né, para que o ex-presidente e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro levem a Laura para se vacinar. Nessa representação e nessa discussão, há uma citação ao Supremo Tribunal Federal que decidiu em 2020, ou em dezembro de 2020, que a vacinação compulsória determinada pelo Estado é constitucional. Esse debate ocorreu no auge da pandemia, quando as vacinas estavam chegando, estavam começando a ser disponibilizadas, né, para a população do mundo todo, e ficou estabelecido pelo Supremo que o Estado não pode levar a polícia, não pode botar a polícia para levar uma pessoa para se vacinar, não pode botar a polícia na porta da casa de uma pessoa para arrancar ela de casa com o filho para se vacinar, mas pode sim impor restrições, né, a quem se nega a fazer isso, a quem se nega a tomar vacinas definidas como obrigatórias, como, por exemplo, multa, impedimento de matricular a criança na escola, proibição de entrar em determinados lugares, né. Um dos casos analisados pelo Supremo era justamente o de pais, pais veganos que não queriam vacinar o filho porque a vacina seria invasiva, na opinião deles, mas essa tese foi derrotada, quer dizer, não importa o que eles pensam, a saúde da criança se impõe, né, e a vacinação se impõe sobre qualquer outro valor. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, diz no artigo 14, no seu artigo 14, Megali, que é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Aqui, a questão do Bolsonaro e da atitude dele com a sua filha, ela volta porque o presidente, para se defender nesse escândalo da falsificação de cartões, diz que, embora tivesse lá um cartão da Laura falando que ela tomou vacina, a impressão de um certificado de vacinação em inglês, um dia antes dela viajar para os Estados Unidos, ele diz que não, que ela não se vacinou, que ele leu a bula da Pfizer, que ela tem comorbidades, que tem um atestado médico, que, portanto, ela não se vacinou, assim como ele também não se vacinou, porque diz ele que leu a bula da Pfizer e da vacina e não quis se vacinar. Então, essa é uma questão importante, né, porque o que acontece com uma liderança como ele, que foi presidente da República, ela pauta, né, ela influencia na opinião de muitas pessoas. Então, volta isso ao debate também, Megali, a vacinação de crianças e a necessidade de os pais, não a necessidade, a obrigação que os pais têm de levá-las para se vacinar. Incrível, né, as discussões que a gente voltou a ter nessa vida. Era só ter tomado a vacina, né, nada disso estaria acontecendo. Tão simples, né. É, mas se ele não quer se vacinar, ok, beleza. Lamentamos, como falamos mais cedo. Lamentamos, é, lamentamos fazer o que não sou médico. É, mas o discurso anti-vacinação é lamentável. E ele pega, né, é uma pessoa influente. Aliás, cada discurso que a gente tem visto por aí, no interior de São Paulo, não sei se vocês viram, o cara foi lá e pichou uma igreja, com vários dizeres terraplanistas. O cara escreveu lá, a terra é plana, a Bíblia diz que a terra é plana, não é um globo. O cara se deu o trabalho de comprar uma lata de spray e até uma igreja para... Então, é esse tipo de debate que a gente está vendo se alimentado por aí. Muita gente questionou ontem como é que a filha de Bolsonaro conseguiu se matricular numa escola sem ter se vacinado. É uma escola particular, né. Ela estava num colégio militar que não exigia a vacinação, depois foi transferida para uma escola particular. Então, ela não precisou desse certificado. Ela não conseguiria se matricular numa escola pública que não fosse militar. O que ocorreu, sim, foi na época da matrícula dela na escola militar. A mudança, um jeitinho, né. Um acoxambro ali, uma mini maracutaia de o exército mudar o status de Bolsonaro de capitão reformado. Lembra dessa, Mônica? Para capitão da reserva, porque um capitão reformado não poderia matricular os filhos numa escola militar. Então, transformaram o Bolsonaro em capitão da reserva. São muitos maus exemplos, né. Quem sou eu para ficar dizendo como é que as pessoas devem criar seus filhos, mas são maus exemplos demais. Diga, Mônica. A matrícula do filho da Carla Zambelli numa escola militar. Você lembra disso? Também. Né. Sem... E aí, porque ela era parlamentar. Enfim, foram muitos os... De fato, os jeitinhos. E agora a gente está vendo um jeitinho aí que é criminoso, na verdade. Você realmente fraudar. Como deve ter sido isso? Quer dizer, a gente para para pensar um sistema que deveria ser totalmente protegido de fraudes. É a informação oficial do Estado brasileiro sobre a situação de cada cidadão. Se foi imunizado, se não foi imunizado. Como é que chega lá alguém, insere dados, assim, na cara dura e emite um certificado de vacinação com doses de vacinas que não foram aplicadas. Essas doses estavam indo para onde? Quer dizer, uma confusão criminosa e generalizada, né? A gente vê aí num sistema que deveria ser extremamente confiável, né, Megalito? É, mas a gente falava aqui da família Bolsonaro tomando posse do Estado brasileiro, tomando o Estado brasileiro para si. Ah, tem um delegado ali me causando problemas. Troca o delegado. Ah, eu quero fazer propaganda anti-urnas eletrônicas. Vamos usar aqui a estrutura do Palácio do Planalto. Ah, chegaram umas joias caríssimas aqui. Ah, vou pegar para mim. Minha filha não pode estudar no colégio porque eu sou capitão da... reformado. Não, muda. Eu viro capitão da reserva. Ah, tem um problema aí para entrar nos Estados Unidos sem a vacina. A gente frauda o sistema? Não, a gente pode tudo. O Estado sou eu. É algo muito mais amplo do que simplesmente a fraude, que por si só já é gravíssima, né? Mas é algo muito mais amplo que está aí em discussão. Ô, Mônica, você colheu aí repercussões rapidamente entre... de bastidores dentro do governo e da oposição depois dessa operação da Polícia Federal, porque foi algo que pegou todo mundo de surpresa, né? Não vazou e era um assunto que não estava no radar, a vacinação do presidente. É, ele estava no radar. Bom, a reação do governo a gente viu pela reação da primeira-dama, a Janja, né? A mulher do Lula, que deu aquele bom dia, ah, com vários asas, assim, né? Quando a Polícia Federal estava na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Houve uma perplexidade, né, entre apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que sustentam a tese agora. Ah, não, isso foi ideia do Mauro Cidio. O presidente nem sabia, o presidente não sabe. Enfim, mas... Você se recorda, né, quando a Contralheiria-Geral da União, quando teve aquela polêmica sobre se o cartão de vacinação do Bolsonaro poderia ser tornado público, né? Jornalistas queriam ver o cartão de vacinação dele pela Lei de Acesso a Informações e a CGU foi acionada. E aí descobriu-se que tinha uma anotação de vacinação ali. E o Bolsonaro reagiu violentamente. E aí a CGU... O que se imaginou naquele momento? Que poderiam ser hackers, né, criminosos, né, que tivessem fraudado os dados de vacinação do Bolsonaro. Claro, realmente aí, sem qualquer conhecimento dele. Mas aí a grande surpresa, a CGU mandou isso para ser investigado, a grande surpresa é que foram criminosos, mas, pela investigação da Polícia Federal, foram criminosos que estão do lado, colados no presidente da República. Essa que foi a perplexidade, né, Megali? Já se sabia que tinha alguma confusão com a carteira de vacinação dele. Isso já era público, que não estava bem explicado ali. Nunca ficou bem explicada essa coisa da vacinação dele. Você se recorda, né, Megali, que até o Supremo Tribunal Federal obrigou que ele mostrasse o cartão de vacinação quando ele dizia que não tinha tomado porque existia uma desconfiança que ele tinha tomado escondido. Você lembra disso, né? Então, aí, enfim, e sobre tratamentos também, médicos dele, sempre tudo muito, falta de transparência, tudo muito nebuloso em torno dessa questão da saúde do presidente da República. Mas, fato é que ninguém esperava algo dessa dimensão, né, Megali? Foi uma surpresa para a oposição e para a situação também. Ontem rolou um pequeno deboche, né, do perfil oficial do governo do Brasil, que é assim que eles estão no Twitter, né, arroba.gov.br, que no momento em que a operação da PF, Mônica, repercutia, eles publicaram o seguinte. Vai viajar para o exterior? Regularize suas vacinas. Fique ligado, muitos países ainda exigem o protocolo de vacinação para que brasileiros possam visitar. Informe-se antes de viajar. É fundamental para a saúde pública que todos e todas estejam vacinados. Um pequeno deboche, né, no perfil oficial do governo. Não dá nem para reclamar, né, porque é uma prestação de serviço. Diga, Mônica. Eu estou me lembrando que uma vez até eu dei essa informação em primeira mão, né, porque eu fui curioso, no mínimo, né, porque o presidente Bolsonaro fazia exames de Covid, então tinha aquela coisa, será que ele pegou mesmo Covid, está mentindo que tinha Covid, deu algum negativo, está com Covid, sempre uma confusão muito grande em torno disso. E o então ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, determinou que os laudos dos exames dele fossem expostos publicamente. e não tinha o nome do Bolsonaro. Ele usava pseudônimo, você se lembra disso? Essa eu não me lembrava. Qual era o pseudônimo? Era Ayrton Guedes. Ayrton Guedes. Rafael Augusto Alves da Costa Ferraz. Eram militares, inclusive, parece que eram nomes de militares, que é para as pessoas não saberem, quer dizer, tudo, 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 sempre muito esquisito, né, Por que que não vai lá fazer exames? O Jair Bolsonaro fez o exame, está com Covid, está com Covid, não está com Covid, não está com Covid. Eram dois exames para Covid que foram feitos pelo presidente e que tinham dado negativo. E ele usou esses pseudônimos, Ayrton Guedes e Rafael Augusto Alves da Costa, era o nome. Ai, ai, ai. E era assim, os pseudônimos, Megari, eram diferentes. Mas os números de identidade e a data de nascimento eram reais. Ayrton Guedes, meu Deus. Acaba aqui uma loucura, vamos dizer, chegou lá no Instituto Sabin, deu outro nome, enfim, para preservar a privacidade, né, mas é diferente de falsificar, de fato, falsificar dados de cartão de vacina para poder imprimir um resultado e depois chegar lá e apagar os dados, quer dizer, realmente, é difícil até de acreditar, né, Megari? Exato. É tão rasteiro que é difícil de acreditar. Ô, Mônica, essa história de pseudônimo não tem nada a ver, a gente já está encerrando. Só vou contar uma curiosidadezinha para vocês, que é boa. Sabe por que a banda americana Ramones se chama Ramones? Porque os Beatles, quando se hospedavam em hotéis, usavam pseudônimos. Aí eles tinham que usar mesmo, né? Pô, se vaza ali que o John Lennon está no quarto 316, vai ser um... E o pseudônimo que era sempre usado pelo Paul McCartney era Paul Ramon. Aí os caras fizeram essa homenagem. Aí ninguém ali tem sobrenome Ramones. Ramone, os Ramones. Mônica, beijão para você até amanhã. Beijo até amanhã, gente.